Triste E viver de ilusão Que nunca vai ser Nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é o avião Demais para um pobre coração Demais para um pobre coração Que para para te ver passar Só para me maltratar Triste é viver na solidão Na solidão Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma baixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser Nunca vai dar O sonhador tem que acordar Tua beleza é o avião Demais para um pobre coração Demais para um pobre coração Que para para te ver passar Só para me maltratar Triste é viver na solidão O sonhador tem que acordar Triste é viver na solidão E ninguém mais solido Nada cruel de uma paixão Nada cruel de uma paixão Triste essa fé que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser nunca